Se você está construindo ou reformando e já chegou na fase mais linda da obra, que é a iluminação, você precisa conhecer a Montanus Lustres. Nós temos aqui no nosso espaço mais de 5 mil produtos expostos, lustres, pendentes, arandelas, plafons, ventiladores de teto, são 30 modelos lindos de primeira qualidade, iluminação para paisagismo e fim de ano vem aí, vamos deixar a casa linda para o Natal, um lustre lindo para a mesa de jantar, em cristal, em couro, em madeira, que está se usando muito. Então venha conhecer o nosso espaço, nós estamos aqui na Governador Pedro de Toledo, a Montanus também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, porque aqui o bom gosto é todo seu, mas a qualidade é nossa, venha para Montanus Lustres.